A música que você gosta de ouvir e recordar Jukebox Rádio em Voz do Norte Porque a música não tem idade Jantar, Concerto De segunda a domingo, das 20 às 21 Jantar, Concerto Para ouvir calmamente durante o seu jantar Jantar, Concerto Oh Silva, vamos ao baile? É para dançar! Que venha depressa à noite Para matar meus desejos Olá, eu sou Dr. Silva e juntos vamos dançar neste salão de baile A creda, vamos dançar é O melhor da música de baile nas banhas de sábado, aqui na sua rádio Olha a pombina da Mariazinha Uma forma diferente de estar na rádio Agora já pode guardar o nosso número de WhatsApp Olá, agora já pode guardar o nosso número de WhatsApp Pode participar em Passatemos Pode pedir uma música Pode conversar connosco Ligue este número de WhatsApp 911 872 032 911 872 032 Podem enviar um clipe de áudio Podem enviar um clipe de áudio Podem enviar um clipe de áudio Para fazer um clipe de vídeos E para fazer não se esqueça de ligarem Não se esqueça de ligarem Este número é o WhatsApp Este número é o WhatsApp 911 872 032 Número que vai fazer A nossa rádio Vamos lá ligar? 911 872 032 Vamos lá ligar? Estamos à sua espera Estamos aqui à sua espera Estamos à sua espera 911 872 032 911 872 033 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 Obrigado.